A gente tem que faltar uma frutinha, né? Eu não vou voltar mais! Você não vai voltar mais? Eu vou tentar que são maravilhosos, cara. Eu vou tentar. Gente, cadê o GPS? Saiu o GPS? Ele tá emocionado. É você que trabalha muito, papagaica. Eu nunca mandei um teste. É o seu realidade. É o seu realidade. Vamos morrer bem.